E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para o próximo vídeo, no vídeo anterior aí turma, vocês já acompanham aí o gato da aluguel, deu uma bagunça danada aí agora a gente tá no dia seguinte a gente vai tá mandando o gato que deixou preso e vamos tirar o gato de lá turma, vamos levar pra outro local, então vamos lá É turma, pai, mas Daniel rompeu com um lote de gato, ó, e eu vou aqui atrás levando esse outro lote, ó, fazer é, dois serviços e um só Bora, vai Ô, ô Esses aqui turma, é o gato que tava na estrada aí, ó, que fugiu de lá, bora menino, não fica não, sempre tem que ficar um, né, bora rapaz, o gato já saiu, corre Bora, corre Errou Pega descendo, bora, bora, bora Vamos É, o gato sumiu no mundo Pai tá lá na frente Daniel já deve tá chegando lá com o outro E eu tô indo aqui atrás Mas boca de pantera, se ficar alguém dando trabalho aí, já sabe Bora Agora aqui turma, é tudo corredor, ó, volto com vocês Já a gente chegando com esse gado lá no vizinho, que a gente vai deixar esse gado preso lá no curral do vizinho lá, e a gente vai pegar a vacada que tá lá no parque do aluguel Trazer pro curral dele, misturar com esse aqui e levar pra outro parque Tem a vaca também pra gente dar um remédio aí tá aplicando um soro nela com medicamento Então hoje tá corrido aqui, viu É, turma Estrada aqui Rojãozão é batido, viu É longe que soa esse aluguel Tamburetinho, coitada Tá cansado ontem e hoje aí na lida Por isso, turma, aqui eu fico mais montando de cristal É, famosa Esses ototropos assim, ó, deixa o tamburete Mas por ocasião de emergência aí Porque ele é muito bom mesmo Tamburetinho aqui é fera no gado, viu Dois dias já o bichinho trabalhando, né, Tama Mas hoje vai ser o último dia aí A gente vai finalizar aqui com esse gado Aí eu vou tá soltando nele E depois tá pegando cristal e famosa aí Tadinho, chegou ali e tá balançando já, né, Tama Passou Desagazinho aqui Aqui ainda foi pra derrubar um Ele taca no chão Isso é cheio de treta Bote Bobô Tete Bora É, turma, minha água tá indo aqui, ó Eu tenho uma garrafinha minha Só que tá lá na cidade E aí eu coloquei uma dessa aqui, ó Pra empedrar A água tá bem geladinha Pra gente tá bebendo, né Porque aqui Nessa estrada aqui Não tem água Boa pra gente tá parando pra beber aí, não Tem que hidratar Porque senão o bicho pega, viu Só trabalhar aí no cuidado da saúde também Aí Praticamente não adianta nada Adoecer, né Fica complicado Bora, bora Bora É, turma, a gente vai encostar no vizinho aqui, ó Que a vaca mocha que tava na estrada O vizinho aqui é gente boa, viu Ele conseguiu pegar ela e colocou aqui num piquetinho na casa dele Bora, vai Bora Bora, 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 bora Vira, vira, vira Bora, vai Desce, desce, desce Aê Pegar a vaca ali agora Jogar no meio Menina, essa gorinha Essa amarela aqui, ó Do vizinho Ah, coçada É do vizinho ali na frente Vamos deixar lá pra ele Aproveitar a viagem Tambureto, bebeadinho aqui, né Tamo Saca, ei Saca, ei Ei Bora, bora Misturar com as outras aí Pegar a viagem Bebendo a água ali já Bora Bora, bora Bora Bora, vai Bora, bora Bora, bora Vai, vai Deu 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 Bora Bora Bora, bora, bora Chegando na fazenda Boa Esperança Rapaz E aqui é Boa Esperança E tem Boa Esperança Lá de Israel também Anijosa Duas Boa Esperança aí Oh, oh, oh Ei Boa, boa Bora, vai Oh, ora vai Oh, oh, oh Bora Oh Bora, vai Oh Bora Bora Oi turma, deixa elas fechadas aqui E a gente vai buscar o outro gado É turma, a gente já chegou aqui No passe da vacada Estou aberto ali E agora a gente vai rodar aqui pra tocar elas É turma, olha só a vaquinha como é que tá Uma das acatoladas Tirou, mas a bichinha não levantou Agora a PC que tá limpando O arrastão ali, né, pra fazer a cerca Tá vindo pra gente colocar ela na sombra Ali, ó Colocar a bichinha na sombra Não pode ficar nessa situação aqui de jeito nenhum Fazer um remédio nela aí também É turma, a PC chegou aqui, ó Rapaz, chegou aqui com a PC Tava fazendo um arrastão ali, ó E agora Coloca ela na sombra Cuidado, pai Limpando o local ali, turma Pra bichinha ficar debaixo da sombra de boa Alessão ali, não vai Iya, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai colocar ela arrumadinha ali, turma, debaixo da sombra ali, da água, aplicar remédio, ver se a bichinha escapa. Mas é muito difícil, ó, turma. Mas que nem a gente sempre fala aí pra vocês, por falta de cuidado não vai ser que ela vai morrer. Porque a gente cuida até o fim mesmo. Pronto. Valeu, companheiro. E aí? Ai, turma Conseguimos manhar ela aqui Coloca água agora pra ela beber Sua bichinha bebe Vira um pouquinho o balde Tá bebendo? Tá Ô, Dó, tá bebendo Tá fazendo soro nela agora Pra ela ficar forte Aí, turma Tá fazendo soro nela aqui, ó E vai fazer também a ásia Os toros estão aqui Primeiro vai tá fazendo soro Vai tá fazendo vazio aqui, turma Muita gente perguntando Ah, é onde que encontrou a veia E não é na veia É profundo mesmo, ó É, sai mais rápido Só pode fazer se ela ficar malhada É, pai tá explicando aí, ó Só pode fazer se ela ficar malhada Desse jeito aqui, ó Pode abrir e pode deixar Pode deixar descer muito, né, pai? Pode deixar descer Aqui é mais rápido, turma Tem que furar ela em cima, né, pai? Aí Fazer o soro aqui, ó E logo em seguida A gente vai tá fazendo a ásia nela também Aí o local aí, ó Só pode se tiver malhada É, turma Lembrando aí, ó Só pode se tiver desse jeito aqui, ó Malhada Porque senão vai furar o fato da cuidada É, turma Tá fazendo também o óleo com furado O pai trouxe Tá fazendo Nessa aqui Tem a outra lá na estrada Que machucou na ponte A gente vai cuidar dela também Já, já Fazer um pouco desse lado aqui, ó Boa Já tô vendo Porque agora tá só no óleo Dá uma massageta Pronto Neto, mas a gente já tá no gado aqui, ó Agora vamos tocar eles aqui E mandar pra lá Já volto com vocês O gado já não limpo lá, né Que tá só nós três aqui Então É um pouco complicado Bora, vai Bora, bora, bora Desce, vai Bora Bora Vamos Bora Desce, desce É, turma Aqui tem muito pé Rapaz, onde tem uma vaca ali? Taca, vai Vai Oh Oh Bora Tem muito pé de goiado aqui, ó Mas não tem nem uma goiadinha A fuma apertou aí Nem sei quantas horas é Deixa eu ver aqui Bora É, turma Já são um e oito aí, ó E a gente nunca almoçou E nem sabe que hora vai almoçar hoje Eu saí com esse gado aqui Ainda tem que rodar um bocado na estrada Voltar pra casa Acredito, lá pras quatro horas Cinco horas que a gente vai almoçar hoje Capaz aí só na água E um amendoim que eu trouxe aqui Um pacotinho de amendoim Fazer milagre Bora Vem muito de goiaba, mas Vem muito de pé de goiaba, né Mas não tem nenhuma Bora O certo é cada pasto ter um pé de manga Porque aí ninguém passa fome Bora, vai Bora E aqui é bom de capim, viu, turma Olha só Tem muito capim O gado aqui tá passando bem E o lugar que eles vão Se vocês verem É melhor ainda Tá verdinho, verdinho, verdinho Só que o que adianta, né Tem muito capim aqui Mas tem um atoleiro lá Aí não compensa Por isso que a gente tá tirando eles daqui, né Chega aí de sofrimento os bichinhos Ela vai duas vacas com essa aqui Que praticamente perda, né Que essa aí, coitada A gente colocou ela na sombra Deu água Fez o remédio, mas Quase aí 100% de certeza Que ela não escapa Bora, vai A outra morreu Que a Amanda Chegou até gravar Tem lá vídeo disponível No canal de Amanda A gente lutou Lutou com ela Mas também não resistiu Graças a Deus A gente encontrou uma Atolada Só que aí Essa levantou Tava forte, né E atolou Pouco tempo Aí ela conseguiu levantar de boa Graças a Deus O gado tá saindo Todinho aqui, ó Errou O gado fica custoso Errou, vai Errou Errou É, turma A situação da amendoim Tá desbagaçada Tá na capadinha aqui O que foi? O gado tá coçando O gado passou aqui, ó O pai tá ali arrumando O arano E eu vou comer um pouquinho, né Dar um pouco pro papai também Daniel sumiu do mundo É, turma Graças a Deus Saiu tudo Que boa Agora vamos colocar no curral aqui Conferir Pra gente seguir viagem Bora, vai Ô Ô Bora, vai Vai Ô É, turma Apontando aqui agora Ó Ô Ô A tema Aqui ó Ô Ô Ô Ei Ô Aqui não Aqui não ira o que que essa bezerra tá olhando aqui meu Deus, mundo da lua, olha o gato todinho indo embora bô quantas aí, tem um mulote que ficou fechado aí, ó vou parar lá em casa, agora soltando aqui, pra misturar bora, vem bora isso aí, agora é pegar a estrada só corredorzão bora rapaz bora guachão tá querendo pegar pega, aqui tá muito alzado bora, vai olha só, a encrenca o boi começou a brigar ei pega, psss pega, psss pega, psss pega, pega pega cuidado, pantera eita, lasqueira sai no mar, piseu volte é, volte aqui, ó oi pega 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 oi oi pega pega ae, bagaceira oi pega bora sai daí, volte o cap... ei, tem um caiu espera aí, não, embola no capim vem ali, Daniel tem que... tem que bater boi, raio deixa eu ver se sai do capim não, os cachorros embolam no capim vem ali, as matas sai daí, volte faça pra lá boi rap rap shh boi faça pra lá boi ah boi uhul sai debaixo uhul sai debaixo apaga agora eu passar na frente tu trai esse outro eita, levanta guaxinho rapaz, turma tem que ver se eu ver se eu tiro um boi daquele ai 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 turma coloca um outro boi aqui na frente ó boi é teimoso e o outro tá no meio do gado se quiser brigar brigar depois não parte vocês sozinhos ai 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 oh ai 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 é turma praticamente chegamos ó só abrir o colchete ali e passar ela e passar ela Olha aí tem capim Tá de boa agora viu turma Olha só o capim Agora passa bem Bora Eu não sei Bora, bora, bora É Ixi, maribundo Daniel Corre, maribundo Maribundo Eu só vi o gado Sair doido Tem É turma, agora Fazer o óleo com forado nessa aqui Quando for tardezinha fazer o soro As tardes vim aí Fazer um soro nela Ela tá quase conseguindo A frente dela Essa aqui ainda caiu duas A bichinha levantou e vai vim Desidrata de ligeiro Fazer uma linha pra ela depois Daniel Ela levantou Lá da ponta Ela caiu da ponta Chegou ali Abaixo da curva um pouco Aí ela levantou, sabe E aí ela veio pra aqui E aqui agora Desde onde tá aqui Não levantou Ela tá com a perna machucada Certeza A mão aí, ó Chega tá inchada lá de cá Agora vira ela pra cá Então vira ela pra esse outro lado É vazio lá É Vamos deixar ela fazer Deixa ela fazer Deixa ela quietinha aí E às vezes quando o remédio Fazer o efeito aí Ela levanta Se por acaso Daniel Ela levantar aqui Ou não tiver que Eu levanto aí Às vezes Deixar daqui do outro lado Aí você Puxa ela pro outro lado Pronto Vamos deixar ela aí, ó Depois trazer água pra ela aí O soro Pra ver se a bichinha levanta Essa aqui é a que machucou na ponte Então essa aqui tem Muita chance de levantar Aí turma Prontinha, ó Agora vamos pra casa aí A missão foi cumprida Com sucesso aí Deu trabalho pra danar Mas deu tudo certo Esse foi o vídeo de hoje aí, ó Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal Já acorda, se inscreva aí Deixa o comentário de vocês Também aqui embaixo E não se esqueça De passar lá no canal Amanda, Taíte, Xingu Russo E Fazenda Três Quedas Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu Tchau